Bom dia a todos, estou gravando esse vídeo com uma forma de agradecer a todos aqueles que participam ou enviaram comentários. A página que foi feita pela minha querida esposa, a Rô, eu moro com ele. Ela foi criada num momento muito difícil e foi uma forma de permitir que as pessoas, muita gente queria mandar manifestações de solidariedade, de apoio, não sabia como. Ela acabou sendo criada para possibilitar que as pessoas pudessem, aquelas que queriam, enviar essas manifestações. E ajudou um momento muito tenso que nós realizássemos essa travessia, sabendo que nós contávamos com o apoio da grande maioria, talvez a totalidade da população, para esses trabalhos que vêm sendo realizados na sim chamada Operação Lava Jato. A página está completando um ano, continua recebendo essas manifestações de carinho e eu tenho só mente que agradecer a todos vocês. Muito obrigado.